E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Caneco, professor de Nihongo aqui nesse canal Nihongo na Prática. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar a falar o nome das ferramentas em japonês. Ferramentas que eu falo ferramentas de trabalho, né? Por exemplo, essas que você usa aí na fábrica. Então vamos lá. Primeira coisa, ferramenta fala kou-gu. Kou-gu. Então se ferramenta fala kou-gu, a caixa de ferramentas fala kou-gu-ba-ko. Kou-gu-ba-ko. Beleza? E aí vamos lá. Eu trouxe aqui umas ferramentas. Então, primeiro aqui, só treina, né? Fala me-ja. Me-ja. Treina, né? Beleza? Então, próxima ferramenta aqui. Sabe essa ferramenta aqui que você tem esse negócio que você vira aqui pra ajustar o tamanho aqui da boca? Então, isso daqui chama monkey. Monkey. Beleza? Depois? Ah, sim, né? Eu não tenho aqui agora. Tenho só essa daqui que parece um brinquedinho, né? Mas essa, esse, como é que fala? Essa ferramentinha aqui, tá vendo aqui? Na verdade, esse daqui é aqueles que vem quando você compra um armário ou alguma coisa assim que vem junto, né? Mas esse daqui que tem essa parte fixa, né? Ou seja, não é igual o monkey que tem o ajuste. Em japonês fala, su-pa-na. Su-pa-na. Beleza? Aí, o que mais que eu tenho aqui, né? Esse alicatezinho aqui, né? De cortar fio, né? Ele chama ni-pa. Ni-pa. Depois? A gente tem esse aqui que usa bastante, né? Sabe essa chave acestavada, né? Chave acestavada que fala no Brasil, né? Essa chave acestavada, assim, que é um hexágono aqui na ponta, né? Isso aqui chama rokkaku renchi. E rokkaku significa hexágono, né? Então, é essa forma de seis lados, né? Ou seja, essa forma hexagonal em japonês fala rokkaku. Beleza? Então, a gente tem aqui o rokkaku renchi. E depois tem os doraiba, né? Então, a gente tem essa daqui que é a chave philips, né? Que a gente chama, que tem o desenho do mais aqui na ponta, né? Então, por causa disso, aqui no Japão fala purasu doraiba. Purasu doraiba. E aquela que é a defenda, né? Que a gente chama. Que é um menos aqui na ponta. Fala, minasu doraiba. Minasu doraiba. Beleza? Aí, assim... Essas chavinhas, assim, que é, tipo, de precisão, né? Que é bem fininha, assim, que é aqueles parafusinhos bem pequenininhos. Fala seemitsu doraiba. Esse seemitsu significa justamente isso. Precisão, né? Coisa bem, assim, pequenininha. Beleza? Então, é isso o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E aproveita e use isso na tua fábrica. Beleza? Então, obrigado. Tchau, tchau.